Foi condenado a mais de 34 anos de prisão em Galiléia. Um homem acusado de invadir uma casa para matar outra pessoa. A ação criminosa aconteceu em outubro do ano passado, conhecido como 2023. Na época, o jornalista da TV Leste acompanhou o caso, né? Agora o Miguel Brás chega para atualizar. É, Miguel, você vai falar do veredito, né? O tribunal do júri condenou e o juiz sentenciou lá, né? Mas se você quiser recontar o caso, meu amigo, sei do seu zelo aí com a informação. Bom dia, meu amigo! Oi, Nico! Bom dia para você, bom dia para quem está conosco. Pelo Balanço Geral, o julgamento ocorreu nesta semana na comarca de Galiléia. Além da condenação por homicídio qualificado, Michael Douglas Graciano da Silva, de 24 anos, também foi sentenciado por organização criminosa, corrupção de menores e crime hediondo. A gente vai relembrar um pouquinho o caso. No dia 4 de outubro do ano passado, de acordo com a denúncia do Ministério Público, Michael e outras duas pessoas foram até a casa da vítima, Matheus Faustino dos Santos, de 21 anos, e chamaram por ela. Só que uma pessoa, que estava dentro da residência, percebeu tratar-se de uma emboscada e orientou que Matheus permanecesse dentro da residência. Mas, como a vítima não respondia aos chamados, ainda com base na denúncia do Ministério Público, Michael desligou o padrão da residência, jogou pedras no telhado, invadiu a casa e atirou contra Matheus. Ainda restou apurado que a motivação deste crime seria uma dívida no valor de R$ 3.500,00 que a vítima tinha com ou condenado. No entanto, um ano depois, um ano e um mês depois, foi realizado este julgamento e Michael foi condenado a 34 anos e 4 meses de prisão. Ele já estava preso preventivamente e foi decretada a prisão de cumprimento de pena. Ou seja, mesmo preso, ele poderá recorrer da decisão. Nico, este caso vem da cidade de Galileia, aqui no Vale do Rio Doce. Nico? É pertinho da gente aqui, né, Miguel? Pertinho da gente aqui, né? Isso tem que mostrar também uma tendência do judiciário nessas últimas condenações do tribunal do júri, né? Os crimes contra a vida mostram, né, Miguel? A quantidade de peso que está aí no quântum das penas, né? Para quem resolve caminhar nesse trilho aí, né, de crimes contra a vida, está aí o recado. 34 anos de prisão foi sentença pesada, está aí. E não traz de volta a pessoa, né, Miguel? A questão não é essa, não traz a pessoa de volta, né? Mas para a família é uma resposta, e a resposta para a sociedade também, né? Matar alguém, está escrito lá, é crime. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral.